Roberto Liel encontrou no amor a força para superar as dores do cancro. Diz que não se fechou em casa e que chegou a dar um concerto em cadeira de rodas. Hoje diz-se melhor do que nunca quando o meu filho me viu de cadeira de rodas, disse-me vamos para casa, mas eu não quis. Bem, o concerto de cadeira de rodas. É nessa hora que temos de ir buscar o que não temos. Temos de ir buscar forças ao amor. Se eu ficar em casa, eu vou dedicar todo o tempo à dor e ela vai ficar muito forte. Eu tenho de ir buscar forças onde não tenho. É fácil. Não, não é foi desta forma que Roberto Liel, 67 anos, recordou esta segunda-feira a pior fase da luta contra o cancro que está a viver e que começou com a hernia discal. Debaixo dessa hernia havia outras coisas, acrescentou tudo começou com fortes dores nas costas, ainda em Portugal. Depois, o diagnóstico foi claro, melanoma, ou seja, cancro da pele. Adoro o sol, sempre tomei muito sol. Era um hábito meu, até porque Brasil é o país do sol acrescentou, confrontado por Manuel Luís Gosto e Maria Sacara Gomes. No Você na TV, o cantor luso-brasileiro, nasceu em Vale da Porca, mas cedo de cavaleiros, recordou que as dores foram muitas. Quando, sem me conseguir mexer, tive de tomar o primeiro banho no hospital e uma pessoa que dói a mim e colocou-me debaixo do chuveiro, ele viu o quão pequeno era, lembrou-me que chorei de emoção, de tristeza, sublimou. Afirmando que se sente melhor do que nunca, Roberto Lial voltou a afirmar que acredita na ajuda divina de Deus. Eu me entregui nas tuas mãos, como me entreguei sempre, concluiu. Tchau, tchau.